Tem uma música assim, assim... Mas qual a diferença da simpatia? Tá. Porque eu sou um cara... Por exemplo, tem muita mulher que tá falando assim Porra, então eu tenho que ser arrogante Porque eu só sou simpático e o cara tá achando que eu tô querendo dar pra ele Qual a diferença da simpatia pro interesse? Vamos lá. De novo, é o contexto. Então, normalmente... Se vocês estão pelados conversando... É, se você tá numa balada, a coisa vai se aproximando Tem o que eu falo ali, né? A dança do acasalamento Tem os gestos ali da abertura Eu falo abertura do cortejo Você vai plantando, você vai percebendo E, obviamente, não é uma certeza absoluta Tanto é que eu falo muito nesse treinamento Eu falo assim, cara, tomar um não é a coisa mais natural no mundo Então você não pode chegar na menina Ou tentar dar os sinais pro garoto que você tá muito afim Porque existe ainda essa... Parece que é uma coisa machista Mas existe uma diferença entre eu mostrar que eu estou disponível Porque ainda hoje, eu falo que é muito difícil pro homem Porque a mulher, ela olha, dá um sorrisinho, pronto Ela quer que o macho chegue nela Que o homem chegue nela É muito difícil você ver uma mulher chegando no homem Não tô dizendo que não aconteça Mas ela pode também perceber esses mesmos detalhes Outro é me preocupar com você Então, por exemplo, se... Aí isso que é legal Se a pessoa tá sendo só simpática Ela não vai ser só simpática com você Ela não vai se interessar só com você Ela vai se interessar com outras pessoas Ela vai comentar de outras pessoas Ela vai olhar pra outras pessoas E se ela percebe que você tá indo pra um lado mais de conquista Os gestos vão começar a ficar mais nervosos Então o toque vai ser mais nervoso O toque vai ser mais nervoso O toque vai ser mais nervoso É uma pessoa cheirada quase Se eu tô numa sedução O toque, ele vai ser mais natural Eu vou mexer na aliança ou no anel Aliança não, né? Porque daí já tá traído Aí fudeu, aí fudeu Aí já fudeu Mas eu vou mexer num anel de uma maneira mais tranquila Eu vou tirar um pelinho da sua roupa Mesmo imaginário Eu vou lá e tiro Entendeu? É coisa do toque, né? Eu vou catar o seu cabelo Vou tirar pra colocar aqui atrás Você entendeu? Vai haver, vai existir o toque A pessoa vai na proxênica, né? Você vai tentar chegar um pouco mais próximo Pra mostrar que você tá interessado nessa pessoa E se ela não se afastar É porque ela permitiu Se ela tá sendo só simpática No momento que eu vou pra cá Você dá um passo pra trás também Porque é inconsciente Agora, eu me aproximo E a pessoa permanece É porque inconscientemente Ou conscientemente Ela tá dizendo Ok, eu estou abrindo cortejo pra você Eu estou permitindo que você Chegue mais nesse posicionamento aqui Mais íntimo Então, realmente é E eu acho engraçado isso, Mau Porque as pessoas, de fato Elas estão desacostumando A perceber algo que é natural do ser humano Que é esses gestos de empatia Ou de aversão Entendeu? Por quê? Por conta muito do scroll Scroll, scroll, scroll Só eu ver tela, 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 tela E só mete, né? Tinder Mete pra cá, não sei o que Pra lá, não sei o que É muito automático É muito fora do tridimensional Porque mesmo a tela Ela esmaga o tridimensional Por exemplo Pô, eu te vejo há muito tempo Há muitos anos Eu te olhando agora aqui ao vivo Você é muito diferente Em, sei lá, 20% Vamos dizer assim Por quê? O volume, cara É diferente Sua cabeça é diferente Sim, sim Você tá vendo, né? É, saca Porque queira ou não queira A tela, ela te esmaga Ela pode até Te achata, né? É, ela pode até mostrar um 3D Mas ela é 2D Fora os filtros, né? Fora os filtros Isso, as pessoas estão Puta que pariu Cara, as pessoas estão Perdendo essa capacidade Eu tenho uma teoria Um machismo, né? Que o futuro Ele vai dar muito dinheiro Pra quem faz isso que você faz É isso aí Mas isso é Cara, a máquina Jamais vai substituir O ser humano A inteligência artificial Ela só trabalha Com o passado Nunca com o futuro E nunca com a criatividade Nunca com o abstrato Sim, porque ele trabalha Com os dados Exatamente Só trabalha com dados Pessoas que gostam disso Fazem isso Por exemplo Ah, mas tem um robozinho lá Que faz letras de música A partir de letras de músicas anteriores Exatamente Ah, ele faz uma petição A partir de petições anteriores Mas ele não abstrai Ele não olha e fala assim Puxa, o mal tem uma cabeça de caranguejo Sim Não faz isso Sim, sim Ele não tem essa visão Não tem Ele não abstrai Então quem souber abstrair Quem souber Traquejar Entender essas E outra Como você falou Oh, me dá essa comida Que você está comendo Não, eu quero essa Que você está comendo A máquina não vai fazer isso Não vai Ela não vai ter essa Você entendeu Entendi É muito binário É muito dado Me dá e me dá os dados É isso Sim, sim Tanto que até Tem uma corrente Que fala assim Que o policiamento Feito por máquinas Ele vai ser um problema Porque Ele não vai ter A situação Do contexto É isso O que é certo O que é certo O que é errado O que é errado Então assim Se o cara atravessou O negócio Mas porque ele estava Pegando a bola do filho Ele vai ser punido Igual o cara Que está pulando o muro Olha que legal Isso Mesmo se for Será que é necessário? Eu estava discutindo isso No bom sentido Com o síndico Do meu Lá são seis torres Imagina Seis torres Seiscentos apartamentos É uma cidade Tem lá Quantas pessoas Nem sei Seiscentos apartamentos Vezes Sei lá Vezes dois Mil duzentos É Alguma coisa assim Sei lá quantas mil pessoas Ele falou assim Eu estou acalmando O meu subsíndico Porque ele quer cumprir a lei É o tal da máquina É o tal do Robocop Sim Ele falou Não porque o cara estacionou O carro ali Com a vaga É a frieza Não o cara Entrou na piscina Com não sei o que Não Cara Se você não tiver uma relevância Vamos relevar Vamos pensar A máquina não tem empatia Essa é a questão Exatamente Então tem coisas que você entende Você entende que às vezes a pessoa vai espirrar na tua cara Sem querer A pessoa vai bater a porta no elevador Sem a intenção Mas ela fez E é isso que muitas vezes o cancelamento não perdoa Ah ele errou Ele errou Ele errou Ok Mas teve a intenção de errar Não mas em boas intenções O inferno está cheio Tá mas você também nunca errou Não mas e quando eu erro Então peraí E eu faço essa abstração Se você estivesse no lugar dessa pessoa Que punição você gostaria de receber Você quer educar Você quer punir Ou você quer exterminar O que você faria se fosse você Ah eu gostaria Então por que você não faz isso com a outra pessoa Sim Sim Mal eu tive uma E ontem ele já esteve aqui né O Rodrigo Pimentel Ah maravilhoso Ontem eu estava com uma live com ele Ele é maravilhoso Eu percebi uma coisa Isso é comportamento humano Olha que legal Eu vou falar do Pimentel depois Um aluno meu Um grande jurista Ele disse o seguinte Ricardo a justiça não é pra fazer justiça Eu falei Como assim? A justiça não é pra fazer justiça Aí ele me fez a explicação Que eu vou fazer pra você agora De repente é pesado Vamos lá É... Imagina que o meu filho mata a tua esposa O que que você quer que faça com o meu filho? Teoricamente Vamos lá Não Que dá vontade Fala Meu filho matou a tua esposa Ah vontade de matar também É a primeira Deu olho por olho Agora eu O que que eu quero? Que ele tenha uma punição Sim Que ele seja reeducado Porque ele é seu filho Então pra mim a justiça é o que? Reeducá-lo E pra você? É o extermínio Tá O que que a justiça vai fazer? O meio do campo Pra que nós vivemos em sociedade Porque tudo é um equilíbrio Ela não vai cumprir a justiça Sim Ela não vai nem ser justa Nem pra mim Nem pra você Sim Ela não vai nem encontrar o ponto do meio Porque a justiça é abstrata também Ela vai encontrar um caminho do meio Pra que eu e você Continuemos vivendo em sociedade Por isso que eu sou de extremo centro Eu faço questão de falar isso Até o Cauê Moura Ele falou isso Maurício é extremo centro Eu falo Cara Ótimo Mas na minha posição Eu não consigo ser um cara de Extremo esquerdo Ou de extrema direita É isso aí Eu vou sempre tentar entender É aquela coisa Se a gente tá numa casa O que que funciona? O que que funciona pra todos? É Ah mas pra esse daqui tá mais Tudo bem cara Mas a gente tem que pender um pouco pra cá Ou um pouco pra cá Pra gente chegar no equilíbrio Lembra do Era interseção Lembra disso? Dos conjuntos? Sim Interseção Ou seja Eu tenho a sua vontade Eu tenho a sua vontade Onde esses dois grupos Tem a interseção Exato É sempre no centro Aí você vai trabalhar ali Exatamente Porque se você puxar pra um lado Ou pro outro Muita gente vai ficar Insatisfeita É mais fácil você ter um Pequenas insatisfações Do que grandes insatisfações Então a justiça Ela cumpre a lei Ela não faz justiça A justiça é centro E outra E as leis Elas não só são Elas somente são A cultura E o sócio Aceito Naquele momento Que foi diferente Há 100 anos atrás E vai ser diferente Daqui a 100 anos Aí a gente entrou Pro lado do policial Ele falou assim Ricardo Às vezes o policial Acho que foi o que aconteceu Esse mês de semana Ou esse mês Lá no Rio de Janeiro Teve arrastão Os caras Os banhistas foram pra matar Os meninos lá do arrastão O polícia foi lá E salvou os meliantes lá Os assaltantes Aí todo mundo falou Pô a polícia tá errada A polícia não tá nem certa Nem errada A polícia tem que fazer o que Cumprir a lei Qual que é Integridade daquele ser humano Ah mas ele é bandido Mas ele roubou Mas ele deu uma chinelada Na velhinha A velhinha caiu Que quebrou o braço Ela não é pra ser justa Ela é pra cumprir a lei Entendi É muito doido isso É muito doido Porque você E aí você entra Agora fechando isso aí No lance do cancelamento Ou seja As pessoas